Oi, Herades, você está fazendo almoço na casa de quem? Oi, Herades. Do Célio. Do Célio? Oi, Herades, mas o que você está fazendo ao almoço aí? Hein? Pedraço. O que você vai fazer de comida, Herades? Chabate e carne. É? Fala mais aí o que? Fala receita aí. Vai falar, né, Maria Braga? Ah. Espera. Receita de carne, de chapate e farinha, farinha. Mas só farinha? Carne e farinha? Uhum. Então, muita receita. É isso. Esse é o nome dela. E esse também. De pimenta, hein? Ah, mas só eu. Jesus do Céu. Não vai sair, você está escondendo. Ok, vou lhe contar. Ô, 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 vira pra mim. Hoje vai ser um dia bom. Vou comer almoço feito pelas mãos do Herades. Vamos começar. Hoje eu sou todo de cameraman, hoje. Hã? Estou todo de cameraman, hoje. Isso mesmo, Luca, vai. Os dois. O Lucas e o... A procura do que, Herades? Esquentou? Com frio. Você pode queimar com frio e com fogo também. É verdade. Eu nunca vi a faca muito ligada com o que quatro é essa. É a Ita. Acho que também estamos continuando. Aqui estou procurando chapate. Qual que é a receita aí? A farinha com o que vai? Aqui é farinha. Ovo. Dois ovos. Farinha, quase dois quilos de farinha. Ou um quilo e meio. E... Olho. Vou colocar leite. E... Leite aqui é um pouco quente. E... Sabe? Essa aqui vai fazer chapate. O bruto que a gente vai ver no filme. Então, aqui é só uma... Uma etapa de fibra, tá? Pode cortar? Tá? Ah, tá?